Olá pessoal do Tutoratec, aqui neste vídeo vamos aprender a como resolver problema de permissões de aplicativos um erro que ocorre com vários aplicativos Android da Samsung lembrando que este método serve para qualquer tipo de aplicativo que esteja com dificuldade em desativar ou gerenciar as permissões pessoal então já vai deixando o seu joinha, inscrevendo-se no canal para receber mais dicas tops que a gente vai trazer aqui no nosso canal então pessoal, o aplicativo que está me dando problema é este WallMic eu vou clicar aqui em executar o aplicativo e ele vai aparecer a seguinte permissão é permitir que o aplicativo grave áudio você vai clicar e permitir, vai aparecer a notificação de sobreposição de tela detectada você vai em configurações e aqui nessa parte você vai desativar todos estes aplicativos todos os aplicativos que tiver azul, com essa bolinha azul, você vai desativar você vai desativar e deixar a bolinha cinza você vai procurar um por um ou após pessoal, você confere se todos os aplicativos estão desativados e em seguida, você vai abrir seu aplicativo que está com problema no meu caso aqui, todos os aplicativos meus estavam com problema mas você vai abrir o aplicativo seu que está com problema e vai tentar executar novamente e você vai clicar agora em permitir e veja pessoal, que foi permitido as configurações se o seu aparelho não permitir, você reinicia seu celular e é só entrar e executar o aplicativo novamente o aplicativo desejado pessoal, esse foi o tutorial então inscreve-se em nosso canal deixa o seu like e até as próximas dicas e até as próximas dicas